E aí caras, aqui é o Irak, continuando aqui com o Divinity, eu já fiz muitas quests secundárias aqui em Office, vocês podem ver que os meus personagens já estão bem melhor equipados já, já tem mais habilidades aqui embaixo, então agora a gente já tá bem pronto pra seguir por aqui. E vamos ver aqui como a gente vai concluir essa quest, eu já fiz algumas formas já, eu já concluí algumas outras secundárias, mas eu quero fazer essa aqui em específico. Eu vou te poupar dessa vez, besta, fera, mas não cruze meu caminho de novo, hahaha, você é bem engraçado, ei, eu vou me esconder na caverna e você pode me achar. Pronto, vai lá. Eu tenho que achar esse pivete, como eu já joguei a Beto, eu já até sei pra onde ele vai. Ah, você me achou, então tá, vou me esconder de novo. Vamos lá. Agora ele é esse piveteinho, trapaceia. Não tem problema não. Não tem problema, seu pivete. Então, tem várias formas de escapar aqui da prisão, mas eu quero usar essa aqui em específico. Ah, ele tá aqui. Ah, você é realmente esperto. Eu aposto que... Quer saber? Eu aposto que o meu melhor amigo vai realmente gostar de você. Vamos lá, eu vou te apresentar. Eu sei se o letrar é introduzir, é, apresentar, né, e tal. Aqui é o caminho, só que é muito pequeno. Eu não consigo passar. Então, eu só sei tudo o que vai acontecer aqui, porque eu já joguei no Earl Access, né, na Beta. Então, só por isso. Eu tô sabendo tudo o que rola aqui já. Olha, subimos de nível, muito bom. Muito bom mesmo. A gente tá level o quê? 4, eu acho. Onde que aparece level? Caraca. Ah, tá aqui, ó. Level 4. Eu ainda não tinha descoberto onde que mostrava isso. Principalmente o meu guerreiro, o Príncipe Vermelho, tá muito forte com essa armadura que eu consegui aí. Ela é bem apelativa. E vamos seguir aqui pra gente encontrar o amigo do moleque. Nada. Nada. É, basicamente, acho que só tem isso. Então, vamos lá bater um papo com o moleque. Vai lá, não fique com vergonha. Fale com o Wither. Lord Withermoor. O que? O que é você? Dizer que você é um elfo e ele claramente é um idiota. Poderia ser um elfo? Ah, eu fui muito rude. Por favor, me desculpe. Eu estou sem prática. Tem muito tempo que eu não encontro outra alma viva. Nos meus dias, no meu tempo, né? O seu tipo era muito misterioso. Eu só escutei rumores. Eu nunca encontrei um elfo na minha frente. Vou perguntar por que ele está preso aqui. Um rei vilão, o Bracus Rex, por nome do Bracus Rex. A ordem dos Source Hunters descobriu um grande horror. Nesta isla de prisão. Ele foi enviado pela ordem dos Source Hunters até esta ilha. Por causa do Bracus Rex. Eu fui enviado para pará-lo. Mas eu falhei, absolutamente. Eu não estava pronto para carregar a insígnia dos Source Hunters, mas... Por favor, senhor, você tem que me libertar. Tire essa lança do meu peito. Encontre a lança do meu peito. Encontre essa dica. Wither, este é o meu novo amigo. Ele é... Por favor, pequeno filho. Mas ele é muito bom. Por que? Eu tenho que pegar outro... Eu tenho que pegar, se eu não me engano, com o Príncipe Vermelho, porque ele é o único que tem força para atirar. Olha, eu posso empurrar a lança, cara. Eu acho que... Isso daí iria machucar ele, né? Eu tenho que pegar. Bom, senhor. Você sete meu corpo livre. Freio de se arrepender, de se arrepender. Senhor, você libertou meu corpo. Meu espírito. Blast! Mas o meu espírito continua preso nesse esqueleto. Dizer que deve ter uma mágica forte aqui. Eu já ouviu de tanta mágica. Eu ouvi falar dessa mágica. Depois que ele me prendeu aqui, ele deve ter levado minha alma e guardado no forte. Mas eu conheço esse local bem. Eu poderia te levar a teu local. Eu poderia te levar a teu local. Em retorno, em troca, você acha o caminho até... Para fora desse forte. A minha liberdade pela sua. O que você diz? Concordar? Maravilhoso, meu amigo. Maravilhoso. Muito obrigado. Tem uma alavanca secreta na estátua. Essa alavanca vai abrir um porão. E você vai ser levado para prisão. Eu suponho que no quarto do filactério de Bracos, você vai encontrar um container com a minha alma. Ele deve ter disfarçado isso bem, mas procure bem lá que você deve encontrar a minha lava escondida. Beleza. Com a sua ajuda, eu vou morrer. Pelo menos com um pouco de dignidade. Ok. Então tchau, cara. Criança. Ah, o Winter está livre. Agora ele pode ser feliz. Ele pode sair daqui. Dizer a criança que ele deve você pela liberdade do amigo. Você tem certo. Você é muito forte como um herói. E os heróis ganham tesouros depois que eles finalizam suas quests. Nem descreveu todos os RPGs agora, né? Aqui, leve isso. Aqui, leve isso. É, eu vou te mostrar como encontrar o meu forte secreto. E o meu baú de tesouro. Então aqui está a sua última quest. Se você encontrar um caminho para subir, você pode ter o meu tesouro. Pô, só isso mesmo? Eu não vou achar isso nunca. Não, eu não vou falar sobre isso. Se você achar um caminho para subir, você vai achar o meu baú. Ah, cara. Eu não vou achar isso aqui agora. Não sei se nessa caverna, se é um local diferente. Vamos simplesmente acreditar que a gente perdeu essa possibilidade. Não, não, não. Peraí, peraí. Vamos ver aqui rapidinho. Tem como subir aqui. E não tem nada aqui. Vamos só ver se tem alguma parada aqui. Peguei uma merda de uma corda sem motivo. Mas de boas. Eu já fiz praticamente tudo o que tinha aqui. Eu já ajudei esses elfos. Eu já... Libertei um elfo que estava preso lá atrás. Eu já fiz praticamente tudo o que tinha para fazer nessa ilha aqui. Eu deixei só essa quest de fora, que é uma das possibilidades de fugir. E com ela, deixei ela para fazer justamente no detonado, né? Então, eu tenho que vir até a estátua. Eu me embanano tudo com essas câmeras aqui. Vai estar aqui, ó, estátua. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. É, aqui vai ter uma alavanca escondida. Eu não faço ideia de onde está. É, mas aqui, ó. Você tem a opção. É, achar a alavanca, o botão e pressioná-lo. Com isso, abre-se um porão aqui do lado. Eu escolhi essa quest porque eu acho bem interessante ajudar aquele morto-vivo, cara. Ele é... Ele é massa. Vou ver o que tem aqui. Aqui não vai ter quase nada de útil, não. Nada. Então, vamos embora. Aqui a gente vai ter uma shrine, né? Não sei por que tem uma shrine aqui embaixo. Tem um baú. Como eu disse para vocês, eu já sei o que rola aqui justamente por causa da beta, tá? Não é que eu já fiz isso aqui já... Sei lá, hoje não. É porque eu já tinha jogado na beta. Com isso, o portão ali está aberto. E aí, o que acontece? Apesar de você ter várias possibilidades de como fugir dessa... Nessa prisão, todas elas acabam nesse ponto aqui. Se você segue um caminho lá com as luvas de teleporte, você cai nessa prisão. Se você segue um caminho que você acaba preso pelos guardas, você acaba aqui. E se você segue um caminho de libertar o elfo que eu já libertei, você acaba nessa caverna aqui do lado. Que eu já explorei ela toda e acaba nessa cela aqui. Então, de todas as formas, você chega nessa prisão, sacou? Chegando nessa prisão, aqui a gente já tem um combatezinho legal ali na frente. Dessa vez eu estou bem mais forte do que antes. Eu cheguei aqui, era level 3, se eu não me engano. Não tinha itens tão bons, não tinha habilidades tão boas. Então, agora vai ser a hora do troco. Como vocês podem ver, estão judiando desse cara aí, poça de sangue aqui do lado e tal. Ele está caído. Sorcerer, o que você está fazendo aqui dentro do forte? Ah, tanto faz. Na verdade, qualquer opção aqui, eu acho que dá... Você rompiu as regras por vir aqui, poça. Da lenha... Da lenha e acaba em combate. Então, sinceramente, não importa muito. Ele estava perguntando por que a gente estava aqui. O que aconteceu? Ele invocou um cachorro? Caralho. Com um golpe, esse praga aqui... Acabou com os meus... Acabou com a minha defesa física, velho. Que merda. Tá. A minha party aqui, eu escolhi os personagens que eu mais gostei, Os que têm as melhores habilidades no começo do jogo aqui. Quatro pontos. Quatro pontos. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Um incarnate de gelo. O que acontece? Com o incarnate de gelo, agora, ele vem com a habilidade de restauração. Cara, eu gostei muito dessa parada, desses summons aqui desse jogo, Porque ficaram muito bons, cara. E eu vou fazer um totem elemental, de gelo também. Agora, eu posso colocar essa aqui pra deixá-lo mais... Pra ele poder dar ataques à distância, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Eu vou aumentar minha defesa mágica. É mais importante. Ele errou o golpe, o totem, ó. Ele disparou uma coisa de gelo e errou. Agora, eu posso bater. O bom é que, como ele tá com infusão de gelo, ele causa dano mágico. Então, vocês podem ver, eu já zerou a defesa mágica desse aqui já. Ele já não tá com nada. Eu devia ter upado os meus personagens antes da luta, né? Eu esqueci que eu subi de nível. Ele tá com 79. Não vale a pena curar ainda, não. Eu poderia usar o provocar pra coisa, mas esse cara provavelmente vai me matar. Eu não quero que ele me mate. Deixa eu ficar quieto aqui. Destruiu o totem. Os arqueiros sempre fazem isso nesse combate. Quando eu joguei na beta, também rolou isso também. O que a gente pode fazer agora, ó? Vou usar a habilidade nova de polimorfia. Vou crescer esse chifrinho. Olha que show. Ele fica com dois chifres e ganha essa habilidade nova aqui, que é a investida. Vamos chamar ela de investida. Eu posso fazer isso aqui, ó. Já tô no cara já, sacou? Eu tenho defesa física, então não preciso evoluir ainda. Você pode ver que até o meu guerreiro tá com a habilidade de restauração. Essa aqui é a minha habilidade preferida no jogo. Sim. Eu acho cura a parada mais importante aqui. A gente vai ficar cercado por dois guerreiros agora. Boa, príncipe. Muito boa. Ah, ele tá longe. O rogue nesse jogo aqui tá muito bom. Olha por quê, cara. Eu consigo me movimentar até aqui sem gastar um ponto de ação. Olha. Ai. Eu não vi que ia dar ataque de oportunidade. Filho da mãe. Olha, até aqui eu não gastei nada. Tá vendo? Eu posso usar a minha melhor habilidade aqui depois, que é o Black Lash. Dei uma travadinha rápida aqui. Eu vou investir nesse cara aqui, ó. Que ele já tá com pouca vida. Com esse Back Lash, tá dando uma travadinha no jogo aqui. Não é culpa minha não, tá, caras? Eu caio na traseira dele pra dar Backstab. O problema é que tinha um Encarnate aqui, ó. Ele me atrapalhou. É, eu causei pouco dano na real. Mas não é culpa minha. Tirou bastante da defesa dele. Agora deixa eu ver. Não tem ninguém precisando de cura, então. Beleza. Vamos atacar magicamente. Causa um dano bem alto. Justamente por isso. Porque tá atacando magicamente. Então esse aqui tá semi-morto já. Nossa. Derrubou todos os meus personagens. Menos o Príncipe. Boa, moleque. Jogo uma granada de fogo. Que é um problema, porque... Ai, ai. A gente precisa apagar esse fogo urgente. O Príncipe Vermelho. Esse raiozinho. Ele tá devolvendo uma parte do dano. Porque ele tá com esses chifres, tá. Isso é uma habilidade dessa habilidade. Que ele tem uma... Uma certa quantidade de reflexão. Retribuição, na verdade. E volta um pouco do dano. Beleza. O que a gente pode fazer? O meu mago tá semi-morto. Vou dar uma curada nele aqui. Poderia aumentar minha defesa física agora. Dessa forma eu tenho uma certa defesa contra esses caras aqui. Bato nos dois. Deu bleeding nesse cara, o que é muito bom. Ele tá sangrando agora. Infelizmente morreu o meu... O meu demôniozinho. Boa. Ai. A minha maga. Eu gosto de ser um mago desse tipo, caras. Que você... Eu não vou nem atacar esse cachorro. Porque eu tô matando o conjurador dele, né. Se eu não me engano foi esse cara que conjurou ele. Então quando ele morrer, acaba nosso problema. Eu não posso atacar porque ela tá cega. Não porque tava a longa distância. Eu percebi que tinha essa chance, tá? De stunar meus personagens. Mas mesmo assim eu achei que vale a pena. E eu vou me restaurar. Esse cara aqui já era. Sai fora, cara. Você tá lidando com personagens muito fortes. Sai daqui. Um totem elemental de água novamente. Poderia usar a restauração. Mas não tem ninguém muito perto de morrer. Então o que eu vou fazer? Pra tirar o foco desse cara aqui por enquanto. Joga ele aqui. Ele vai ficar lá atrás. Ah, você não devia ter atacado o cachorro, velho. Ataca esse cara. Travou de novo. Vou dar mais uma investida. Ou não, hein? Causou cinco. Morreu. O cachorro foi-se. Ele era uma conjuração. Então agora a gente tá de boas. Termina o turno. A gente tem que acabar com esses arqueiros agora, velho. Esses arqueiros aqui vão causar problemas. É, eu vou andar até aqui. E ó, backstab agora. Só que o que eu vou fazer? Ganhar mais pontos de ação. E agora a gente pode fazer isso aqui várias e várias vezes. E olha a quantidade de vida que tirou, velho. Eu não joguei com o Rogue no primeiro jogo, mas olha isso, velho. Não tem nem como. É muito forte. É muito forte nesse jogo, velho. Lá vai mais um arqueiro. Eu tenho que curar o meu Príncipe Vermelho, hein? Ele tá... Ele vai morrer. Boa. Não, gente. Eu preciso curar ele, velho. Caralho. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho Regeneration? Tenho. Boa. Tá regenerando. Invoca um Totem agora de fogo. E agora... Não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Nossa, explodiu tudo. Pelo menos o cara tá pegando fogo. Vai morrer ainda. Você... Não posso fazer isso aqui. Vamos pra cima desse arqueiro aqui. Se você quer lutar, vamos lutar, fiote. Ficou crippled. Muito bom. Deu uma travadinha. Voltou. Ah, que beleza. Backlash. Cadê o cara? Cadê que cara? E o cara tá longe, parraia. Deixa que os meus magos cuidam dele, então. O problema é... Eu não chego até aqui. Andei até aqui. Ainda não posso usar o Backlash. Que meada, hein? É, vou terminar o turno e vou acumular o ponto. É o que dá pra fazer. Mas agora a partida quase ganha, né? Ganha já, né? Eu só quero tentar não... Não matar nenhum dos meus personagens pra não ter que gastar um pergaminho na ressurreição. Eu preciso de cura. Tá muito longe. Já tem defesa mágica. Bota nela pra acabar com o fogo. Isso é uma parada muito legal que tem no jogo agora. Como eu usei um feitiço de água, apagou o fogo que ela tava, tá vendo? Isso é bem legal. Agora... Vai ter que ser um totem. Um totem que ficou level 4. Eles escalam de acordo com o meu nível. Isso é muito bom. Ainda posso usar mais uma vez essa parada, mas não vou usar não. Acho que eu posso bater nele simplesmente que é mais negócio. Causou só 10 de dano, mas beleza. Agora... Agora esse aqui tá fudido. Agora esse aqui tá fudido. Porque agora tá aqui nas costas. Agora só vai levar porrada. 20 de dano. Mais 21. Olha que beleza. Você pode ficar até parada, filha. Não tem nada pra você fazer, não. Usou cura. Curou 20 pontos. Fio ótimo, mas não vai te salvar isso não, tá? Não vai te salvar. Nossa, o outro ainda vai andar ainda na frente do meu guerreiro. O problema é que a gente tá quase morrendo aqui. Todos dois. Todos dois estão precisando de cura. Deixa eu fazer uma parada aqui. Vou botar um totem ali. Nem que seja, já vai tirando um daninho dele. Vou aumentar a minha defesa física. Dessa forma eu não vou morrer tão cedo. Agora eu te bato, fiote. Nossa, mas o dono dele tá muito baixo. Vai causar 2. 2 AP. O negócio aqui é a minha rogue, cara. Eu não tô querendo morrer com ela. Não posso vir por trás. Isso é um problemão. Ainda assim causou um bom dano. 21, vai. Deu 13. Beleza. Ela tá muito longe. Vem até aqui. Sem perigo das pessoas morrerem agora. Fim de turno. Ah, pena que ela não tem um ataquezinho de oportunidade, né? Ah, velho. Se ele jogar fuga aqui é sacanagem agora. Ah, velho. Que covarde. Que covardão. Seu trouxa. Não tem galho, não. Já era. Só falta você, filhote. Não, não vou nem me aproximar, não. Só morra. Just die. Você não morreu, velho. Por favor, por favor, eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Dizer que você vai ajudá-lo, mas primeiro você precisa de informação. Claro. Você sabe um jeito de sair daqui? Tem um barco que pode levar você para as praias. Dois associados meus estão cuidando disso. Eu posso te mostrar onde é. Eles vão te matar em vista se você não conhece a palavra adequada. Eu vou deixar ele porque eu não quero ter que dar uma poção pra ele. Eu vou fazer isso aqui, ó. Esse gato tá me seguindo desde o lado de trás, cara. Não é possível que esse cara vai ser tipo o Arrow, velho. Ele fica com a pele mais clara e tudo mais, fica melhor. Mais viva, quer dizer. Muito obrigado, meu amigo. Já estou me sentindo melhor. Diga que você quer saber como escapar da prisão. Tem um caminho pela água, um navio. Um navio, num barco. Diga que a Madame Zor te enviou e eles vão te deixar passar. Diga que ele não parece com a Madame Zor. Isso é tipo a senha, né, cara? Beleza. Você me deu uma segunda vida. Eu não vou estragar isso. Ou esquecer o que você fez. Muito obrigado. Beleza. Conseguimos... Conseguimos uma parada bem mais vantajosa aqui. Aqui foi a senha pra poder sair. Essência da terra. O que a gente tem no chão aqui? Chave de prisão. Vem nesse cara aqui. Cuidado com o óleo pra não ficar lento. Um escudo mágico. Nossa, cara. O meu personagem vai ficar muito forte, gente. Vai ficar forte até em excesso. Pega tudo. Uma nota ensanguentada. Que não serve pra nada. Mais um cara aqui. Nada. Tá, beleza. Vamos fazer umas paradinhas aqui então. Só pra preparar. Porque agora fica difícil daqui pra frente, tá? Na live, na última live que eu fiz no canal, eu comecei a apanhar nesse momento. Ganhei uma nova habilidade de conjuração, que é uma espécie de raio. Esse aqui, eu tinha ganhado de alguém, mas eu não vou usar, porque precisa de Huntsman. Eu não tenho Huntsman, ninguém tem. Então dane-se. Vamos ver aqui. Equipamentos. A gente ganhou um escudo bom. Não foi? Cadê o escudo? Aqui, ó. Muito melhor do que eu tenho atualmente. Cara, esse meu personagem tá virando um tanker muito forte, cara. 50 e 22. Quanto que ele tava antes? 37 e 14, velho. Ele tá virando um tanker apelativo já. Aguenta tudo de porrada. Eu tinha ganhado esse amuleto aqui. Mais um de inteligência e 7 de armadura mágica. Eu vou botar esse aqui no meu personagem principal. Ah, ele ficou no lugar dessa coleira maldita. Eu podia ir lá tirar essa coleira, hein? Tem um método pra tirar. Acho que eu vou fazer isso. É, calças. Eu tenho que fazer meu tanker primeiro, porque ele é que é o fodão. Isso aqui conta como calças, né? Não, peraí. Isso aqui conta como calças. 4 e 6? Não. Botas. 3 e 10. Pode equipar. Então, beleza. Acho que esse personagem aqui tá o melhor possível. Depois disso, a minha Rogue. Quem mais precisa de defesa. Equipa essa. Ela não tá usando nada? Então, beleza. Equipa essa. Calças também. Ela não tá usando nada. Ah, não. Tá assim. Escudo. Camisas. Ela já tem uma melhor. Então, beleza. Essa aqui já foi. 6 ao 7. Pode equipar essa também. Duas facas boas agora. Não, filho. Duas facas melhoradas. Faca de bolso. Essa aqui é tipo um estilete. Beleza. Ela tá equipada. Depois, a melhor opção é o meu mago. Só que tudo aqui já ficou fraco, já, né? Já tem o melhor. Eu não tinha botas. E por fim, a minha maga. 4. Equipa essa aqui já é alguma coisa. Ah, beleza. Então, a gente tá o melhor preparado possível. Deixa eu ver que dá uma evoluída aqui no meu personagem. Podemos voltar mais um em memória. Mais um inteligência. Mais um inteligência. Eu acho que ela não tem nada em memória por enquanto. Mais um inteligência. Finesse e constituição. Dois de constituição. Beleza. Quantas habilidades aqui? Caras, agora eu não sei. Esse meu personagem principal. Peraí, deixa eu ver aqui. Ela tem dois em Dromancy e dois em Aeroturco. Não, então beleza. Eu vou investir no meu principal em Necromancer e Summoning. Só nesses dois. Enquanto com ela, eu invisto em Dromancia e Aeroturco. Com ele, eu invisto em Warfare, que ele já tem. E Polimorfia. Que eu achei que pode ser interessante no futuro. As habilidades iniciais são legais. Por enquanto, eu não vou gastar mais nada aqui não. Deixa guardado. E com ela, eu tinha investido também em Necromancer. Tem que comprar umas habilidades de Necromancer pra ela. Eu acho que é legal colocar um de Polimorfia, que ela pode ficar invisível. Mas, por enquanto não, vai. Por enquanto. Por enquanto, vamos melhorar a habilidade de Rogue dela, porque ela também é pelona. Então, ficou reservado só um pontinho aqui no Príncipe Vermelho, que eu ainda não sei no que eu vou gastar. Então, beleza. A gente tá pronto pra ir lá pra frente, caras. Vamos pra lá. Ali na frente, a gente pode ter mais umas lutinhas, dependendo do que rolar. Vamos lá. Venho pra cá. Tão ouvindo barulho de chicotes e tal. Vamos lá. O que quer que tenha... Todos eles tão, tipo, falando que legal que vieram juntos e tal. Não menos a CBL. Ela é meio má. Nós já viemos até aqui. O que quer que tenha à frente não pode nos parar e tal. Vamos lá. Todos felizes. Esse ainda não é o fim. O que acontece? Aqui tem essas criaturas bizarras. Eles ficam só encarando você e não falam nada, sabe por? Se isso for um tipo de pegadinha, não tem muita graça. Isso é uma abominação, mas eu não posso parar de encará-los. Isso não é natural, é mal, é uma abominação. Eu não posso tirar meus olhos disso. Mas isso é meio que fascinante, não é? Uma pena que a gente não tá com o nosso amigo esqueleto aqui agora. Então, o que que acontece? Aqui embaixo, nós já temos já um navio. Só que eu não quero sair daqui tão cedo. Eu quero dar uma explorada nessa bagaça. Quero ver o que que tem pelos lados. Igual pra cá, eu já sei que a gente tem problemas. Talvez ainda não seja a hora de ir pra aquele lado. Mas talvez aqui pra cima, a gente já possa explorar um pouco. Talvez aqui pra cima... Ih, salvou é porque vai dar lenha. Deixa eu dar um save meu. Rapidinho aqui. Se salvou é porque vai dar lenha. Isso aqui é o que? É o portão principal da fortaleza? É o portão principal da fortaleza. Ah, aqui ó. A gente nunca poderia ter aparecido aqui. Não, eu vou dar load. Eu não vou enfrentar essa batalha, até porque não faz sentido. Seria fácil de ganhar, porque só tem um cara aqui, tá vendo? E ele nem é muito forte. Como vocês podem ver aqui, ó. Magister Swordsman. Quer dizer, ele não é nem muito importante, porque... Se ele fosse importante, o nome dele não ia ser espadachim, né? O nome dele seria... Alice... Ah, Roland. Ah, Bowers. Entenderam? Esse cara aqui é só pra dar... É só o vigia dessa área. Mas não tem vantagem em enfrentar ele por enquanto. Download aqui rapidinho. Eu acho que se a gente for pro andar de cima, a gente vai conseguir libertar a alma do esqueleto. Que a princípio é o que eu quero fazer nesse momento. Depois a gente pode fazer outras paradas, dependendo. Mas... Eu quero libertar ele primeiro, porque ele pertence à ordem dos Source Hunters. Ou seja, ele é meu companheiro de exército do primeiro jogo, porque eu era um Source Hunter. Vamos subir aqui. Então eu quero libertá-lo. Tem uns cachorros aqui. Depois eu vou tentar chegar aqui também, velho. Embora eu ache que esses cachorros aqui vão me atacar, mas... Tem muita coisa pra explorar. Esse gato estranho tá me seguindo ainda. Um dos nossos sonhos são as Magisterias. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Fora não é uma boa opção. Vamos tentar nos manter aqui em cima, ver o que a gente tem pra explorar aqui. Aparentemente não tem nada nesse cômodo aqui. Ah, Magister Sword. Vamos pegar. Vou dar uma travadinha de novo. Pegou. Pegou. Tão de boa. Aqui acho que é só isso que a gente vai conseguir. Ah, cara. Tem um baú aqui. Vem cá. Por isso que é bom. Magia. É uma parada muito boa. Red Prince, por favor. Magia. É o que há, cara. Eu vivo falando isso. Por isso que em todo jogo, se eu puder, eu pego a Magias... Ih, eu tô sangrando agora. Que merda. Beleza. Não tem mais o que pegar aqui dentro. Tá curado, Nily. Agora que ele fica feliz, vai. Boa. Pra lá. No primeiro jogo, seus compênios ficavam bolados se você... Ficavam bolados se você... Ficasse usando teleporte neles. Porque quando eles caíam, eles levavam dano, né? Ai, que merda, hein? O nível de Thivory é baixo. Zero. 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 Pô, mas que merda, hein? Todos os meus personagens são fracos. É isso mesmo? 278 de level. Cara, tá dando umas travadinhas bizarras nesse vídeo. Deixa eu ver uma parada aqui. Dano de Poison. Dano de Poison. Que merda também. Eu tô meio com medo de usar isso aqui. Porque a durabilidade dele vai acabar. Vem cá, por favor. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quer ver? Olha como esse jogo tem as paradas de estratégia. Bota fogo ali. Invoca um incarnate. Agora ele causa dano de fogo. Que é a melhor coisa pra destruir esses baús. Entendeu? Por que que eu estou perdendo tempo quebrando isso aqui? Porque eu não gosto de deixar itens pra trás. Uma pena que ele não tá pegando fogo, né? Eu tenho que destruir antes que o meu coisa vá embora. Rápido, gente. Tá acabando. Aí. O que que a gente ganhou? 106 de ouro. Valeu a pena. Um feitiço de polimorfia. Valeu a pena. Um prato que deve valer dinheiro. Valeu a pena. Muito obrigado, viu? O Diabrete. Será que a tradução é Diabrete, cara? Incarnate deve ser Diabrete. Deixa eu ler aqui só pra ver se vai ganhar algum bônus. Não. Ah, ganhou 3 receitas. Então, beleza. Essa sala aqui não tem mais nada. Acho que a gente pode vir aqui, né? Pode ser que seja uma boa. Vou dar um save aqui de novo, porque... A gente ganhou boas recompensas aqui nessa sala. E se tudo der merda aqui, a gente volta lá pra baixo. Sem ter dado le... Ih, rapaz. Swordsman, ou seja... E não é importante, Swordsman... E Prisioneiro. Ah, então beleza. Então aqueles ali podem ser mortos, que eles nunca vão... Não vão atrapalhar quests, não vão atrapalhar nada nossos, não. Caraca, tem muitas possibilidades aqui embaixo. Vamos lutar, então, gente. Vamos lutar. Ih, rapaz. Pelos deuses, o que esse prisioneiro elf está fazendo aqui? Eu imploro seu perdão, só honra. Nós devemos ter bubeado durante a vigia. Dizer que os magister estão causando grande sofrimento às pessoas. Isso é para o próprio bem deles. Isso é bom pra todos nós. Se você não pode entender isso... Não precisa ser grosseiro, magister. Isso deveria ser uma educação para todos nós. Isso serve como... Todos nós precisamos ter educação. Diga, Sorcerer, o que você espera... Ganhar interrompendo esse procedimento. Irmão, não responda, você precisa correr. Irmão, não responda, você precisa correr. Fiquei com pena dela agora. Ela está se preocupando comigo. Se virar e correr... Dizer que você não espera nada, que abrir essas portas foi um erro. Foi por acidente. Dizer que você espera que essa justiça esquisita não continue. Dizer que você quer ver o que vai acontecer. Dizer que você está procurando um caminho para fugir do forte. Nossa, essa é a opção mais estúpida, né? E como um estudioso, eu posso dizer que... Que isso daqui deveria ser... O aberto ao público. Que não... Não tem nenhuma lei escrita que pode... Comprovar... Que pode permitir essa farsa. Dizer que foi um erro. Ah, você pode ser tentado de dizer que o sucesso lua você aqui. O divino é muito morto. Não há mais o sucesso do que nós conjuramos. Dizer que você queria ver o que ia acontecer. Diga-me. Qual é a conversa no acampamento sobre a nossa cura? Diga-me, o que você... Qual é a conversa no acampamento sobre a nossa cura? Dizer que você não escutou muito sobre isso. Dizer que você viu Dallis matar um Magister. Que essa é a cura? Assassinato? Dizer que você escutou que os Sorcerers são permitidos partir quando estão curados. Isso é mentira. Um Magister não é um Sorcerer. A nossa cura é menor... É menos sangrenta. E é muito mais interessante. Você quer ver uma demonstração? Isso era comum nos tempos de Bracchus Rex. A tecnologia tem dormido desde então. Isso era comum nos tempos de Bracchus Rex. Mas a tecnologia mudou isso desde então. Nós temos que agradecer a Dallis por reviver a ferramenta que vai salvar todos nós. Concordar. Você quer ver. Pode ser. Como eu posso explicar? Você ver essa varinha? Eu posso sugar a Sorcerer de você. Você não vai mais atrair o Void Walken. Que é aquela criatura do navio lá. Rivelon não vai mais precisar temer você. Cara, se for verdade é legal. Por que eu não mostro para você? Madame, por favor, aguente firme. Não, seu animal, sua fera. Por favor, não. Knockdown. Perfeito. Uma onda de entendimento passa por você. Você percebe que essas criaturas... Que você tem encontrado no forte são os Sorcerers curados. Pessoas como você. Você olha para o juiz com desgosto. Tentar entender o que você viu. Parece que a faísca de vida dela a deixou. Mas ela está aqui. Eu imagino que isso é um pouco difícil para você entender. Eu não espero que você... Olhe para... De frente para esse destino. Mas você precisa entender. Se o seu tipo for deixado andar livremente. O Void Walken vai destruir todos nós. Todos nós. Essa elfa sacrificou a sua source. Essa elfa sacrificou a sua source. Alguns podem dizer que a sua faísca de vida foi junto. Mas ela fez isso em nome de todos nós. Ela é uma herói. Ela é uma heroína. Então, tipo, ela está viva, mas... Ah, virou um Silent Monk. Aqueles lá de baixo. Ah, aquelas criaturas todas lá são pessoas como eu. Que foram retiradas a source. E também foram retiradas a sua alma. Praticamente. Dizer que isso não é diferente de um assassinato. Ah, eu teria adorado que você tivesse visto o nosso ponto, meu amigo. Isso teria feito sua transformação muito mais recompensadora para nós dois. Mas a ordem divina não precisa que você entenda. Ela só precisa que você aceite. Agora é a sua vez. Eu quero ver se você conseguir derrotar, meu amigo. Agora é a sua vez. Mesmo se você não pudesse admitir a mim. Ué, eu quero ver se você conseguir derrotar. Level 4. Peraí, peraí. Quantos aqui estão em combate? Este. O Juizão. Magister Pyromancer. Magister Pyromancer. Nossa, então peraí. E aí começou de novo. Ou seja, tem dois guerreiros aqui. Essa aqui, que teoricamente está sem arma. Então não deve ser tão difícil. E ali em cima tem três feiticeiros. Uou. A gente tem sérios problemas. Nós somos só quatro. Quebrar essa armadura mágica. Eu acho que se a gente ficar aqui é melhor, hein? Porque os três estão longe. Eles não vão conseguir usar tantas coisas com a gente aqui. Eu acho que é melhor a gente ficar aqui em cima. Jogou o escudo. Essa habilidade eu já tinha visto antes. Peraí, deixa eu fazer uma parada rapidinho. Que me incomoda essas coisas ficarem desorganizadas aqui. Me incomoda pra caralho. Beleza. Tá. Vamos botar o encarnete ali embaixo. O que a gente tem aqui? De elementos? Nada, né? Então tem que conjurar o encarnete normal. Seis turnos de condão. Boa, já começou a quebrar ela ali já. Quebrar a defesa. Boa. Pula o seu turno, cara. Ah, não, 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 não. Ai, ai. Ai, ai. Já matou o encarnete. Uou. Eu acho que nós podemos ficar aqui, né? Eu acho que a gente deve ficar aqui. Ficar aqui, ó. Não, fica aqui. E aguardar eles chegarem. Fortify por três turnos. Bota os chifres de touro aí. Só porque sim. Restaura não é muito útil. Por que eu tô com menos do que a minha defesa física total? Eu já levei. Ah, ele me jogou escudo. Beleza. Caralho, essa luta aqui vai ser muito complicada. Vai ser muito complicada. Bota um fortify aí. Aí, eles só vão poder usar habilidades aqui perto. Deixa esses dois magos aí. No final a gente cuida deles. A gente tem aqui a nossa rubzinha. Eu vou tentar quebrar esse escudo um pouco aí. Vou fazer só isso, estou. Recuperou a defesa mágica. Nossa, esses magos vão vir pelo lado, velho. Vou me foder. Que merda. Jogou escudão. Ah, vem uma magia, uma magia, velho. Não, não. É só um guerreiro mesmo. É, você tá fudido, né, filho? Porque... Não me leve a mal. Não me leve a mal. Mas... Por enquanto é só. Mas você não pode fazer muita coisa sem uma arma, né? Só nas mãos você vai apanhar muito feio. Ah, vai jogar oito aqui, velho. Que desgraça, hein? Agora esse cara aqui joga fogo de alguma forma. Lá a gente se ferra. Encorajar. Beleza, beleza. Acho que a gente pode concentrar em quebrar as defesas físicas de todos os personagens aqui. Totens de terra. Porque aí eles disparam e causam dor na defesa física. Beleza. E agora... E agora... Agora... Rapaz, eu acabei de ter uma boa ideia aqui. Por enquanto, guarda o seu... E joga chuva pra tirar esse óleo maldito daqui. Nossa merda, ainda vai dar problema aqui ainda. Beleza. E vamos pular o turno. A gente tem uma boa ideia aqui pra gente evitar um problema por enquanto. Tem um detalhe, como é que a gente sobe aqui em cima, né? Ela não tem defesa física, cara. Caraca. Detalhe que continua com o mesmo problema do Divinity 1, você consegue fazer chover mesmo num local fechado, velho. Vai ser genial. Vai ser genial. Agora... Se eu chegasse aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... Vai pra lá, Fiat. Vai pra lá e ver se não me atrapalha. Menos um. Agora... Peraí que agora... Agora deu lenha. Será que vai dar um elemento um totem de água ou de eletricidade? Deu de eletricidade. Beleza. Começa a curar meus personagens aqui, senão... Dá lenha. O que fode esses magos aqui em cima, cara? Ficou muito desequiparado. Esses dois... Nossa, eles estão de sacanagem também. Ficou muito desequiparado esse... Ah, velho. Esse cara agora não tem muito o que fazer. Só pode jogar o escudo. Mas pelo menos ele tá preso do lado de lá. Essa mulher, velho, vai ter que dar um backstab naquele cara ali. Agora é a hora de causar o máximo de ataques possíveis nele aqui. Boa. 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 Temos cinco pontos de ação. O que não é útil, porque... Só números pares que dão alguma coisa. Quase morto. Mas faltou um pontinho de ação, cara. Que vacilo. A gente tem aqui. Não tem nada que ela possa usar de útil. Queria ver se tinha alguma granada, alguma coisa assim. Não pode usar nada, não. Não, beleza. É... Finalizar o turno. Ah, velho. Onze de dano é muita coisa, velho. Ele não causa isso, cara. Com arma e tudo. Ah, maldito. Tava quase morto, né? Quase morto. Nossa. O problema é esse, cara. É muita gente. Nossa, matou meu mago, velho. É, caras. Eu acho que deu ruim. Eu acho que podemos encerrar esse episódio aqui. Infelizmente, não tem como. Minha maga tem um ponto de vida. Sei lá. Quatro pontos de vida. Morreu. Sobraram dois aqui. Eles até são fortes, mas... Não tinha como. Nessa luta aqui... Ih, cara. Tinha um portão aqui. Nessa luta aqui, todo mundo tem level 4. Então, cinco contra quatro. Seis contra quatro. A gente tá numa vantagem absurda. Infelizmente. Então, bem. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Já deve estar até meio longo. No próximo a gente volta. Só que eu vou ir pra outro lado. Porque aqui ainda não tem condição, não. Tem que chegar no level 5 antes de vir pra cá. Então, bem. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí